Salve galera, bem-vindos ao canal TioJoy, estou jogando aqui pro Just Cause 4, para que? Para fazer um comparativo com vocês aí, jogando o game na nuvem, através do GeForce Now, e também jogando ele instalado, para ver quanto que ele consome do meu hardware, tá, então vou fazer esse comparativo com vocês, aqui eu não consegui ativar, eu não consegui ativar o Riva Tuner, nossa, olha, olha o prejuízo que deu, tá, enfim, vamos ver a configuração que ele nos entrega aqui, o GeForce Now, então aqui em opções, gráficos, a gente tem o que? A gente tem aqui, coloquei em tela cheia, tá, vou colocar até em janela, interessante isso, tá, agora tem tela cheia, vou deixar, aqui tem como ativar o nível de anisotrópico, né, que dá uma limpada no gráfico, essa aqui é a minha resolução, tá, meu monitor não é Full HD, é perto de Full HD, tudo no muito alto, tá, tá no talo, né, o GeForce Now, tá no talo, tá gastando 4 GB de RAM, que é a RAM alocada, ou seja, não está gastando RAM nenhuma, como se estivesse rodando, assistindo um vídeo no YouTube, tá, essa aqui é a minha sensação aqui, essas coisas aqui, ó, nos outros Just Cause, eu destruía e ganhava ponto, eu não vou, não vou jogar muito não, só vou chegar até ali, uma parte que tem inimigos, para a gente poder, poder ver aí, ó, como é que vai ficar essa questão aí do consumo, não, eu mori, Passou um caça ali, ó, bem legal, então, é o famoso, nossa, tem muito, tem muito avião e coisa, ó, eu consigo soltar o ganchinho aqui, a gente já ficou cara a cara antes, subindo, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Toma, você viu que o cara deu uma voadinha, e eu também, né, vá, que vacilo, e aí 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 bom então dá para ter uma ideia de como é que tá o game aqui agora eu vou eu baixei ele porque eu tô mudando esse game Deus reforce não mas é um game que eu tenho lá olha aquela caixinha ele é boa essas caixinha tem coisa boa dentro e como é que abre caixa cheia de armas nossa que abriu aqui nossa mas eu me mato sozinha vamos pro game instalado agora então vou cortar aqui o vídeo e vamos fazer então vamos dar uma olhada como é que fica o game instalado só que antes disso então cheguei até aqui ó no l.l. porto vai dar uma planadinha aqui é isso aí agora eu vou sair do jogo e vou partir para o instalado então tá agora estamos com o jogo aqui está com o jogo ele veio com gráfico bem podre até vou ver que tá vindo aqui tá com uma imagem estranha aqui a versão instalada dele não tá legal e aqui tá tela cheia olha olha a princípio a princípio tá tudo certo aqui tela cheia aqui tá beleza só que por incrível que pareça a impressão que tem é que o jogo tá 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 meio zoado e o engraçado é que eu tô com ele instalado e ele tá slow motion e ele tá ele tá mais lento do que se tivesse jogando com ele na nuvem olha que coisa engraçada eu vou mudar aqui em opções eu vou mexer na no gráfico e vou baixar um pouquinho aqui botar baixo e tentar uma resposta melhor do dos comandos aqui que eu achei que tá muito tá muito zoado e agora ficou mais suave ó para mim ter a resposta que eu tinha na nuvem de colocar o gráfico no mínimo ó ó já pensou que situação aí e eu tenho a impressão que nem a resolução tá certa com essa resolução também zoada bom então ele é um jogo é um jogo mais mais pesadinho né e por esse motivo a tampinha voa e fecharam a rua com um muro consegue dar um jeito bom então aqui ó com o meu com o meu hardware ainda é vantagem jogar na nuvem tá claro que aqui o que acontece vamos entender eu tô gravando a tela e para gravar a tela e consome hardware ao mesmo tempo eu tô gastando rádio para rodar o jogo tudo junto entendeu o que acontece é que lá com a nuvem é como se estivesse gravando só gravando e o rádio e o rádio e quase toda solis acredita nele esse cara aqui eu caí mal em Onde tem aqui, ó Vou avançar Esse gancho pegando o helicóptero também Se não me engano Então você veja como a situação é delicada, né A gente tá jogando com Ó, aqui que eu parei, ó A gente tá jogando um jogo que Na nuvem Tá melhor a resposta do que instalado O inimigo está atacando Entendido, o central Entendido, o inimigo encontrado Mobilizando reforço Adiós Já posso atirar Pode atuar Já posso atirar Matando os capandos Olha o gráfico Ficou bem ruimzinho Então essa aqui É uma das dúvidas mais comuns Na galera aí E sim Tá jogável Lembrando que eu tô usando O GeForce Now com VPN Onde eu logo com VPN Depois eu tiro VPN E chegando no Brasil Vai ser o server brasileiro Aí vai ter uma latência bem menor Vai ficar bem fluido mesmo Tá, então Tá chegando no Brasil O GeForce Now Vai ficar muito bacana Nossa, fazer um estrago desse Me machuca à toa aí, ó Eu vou colocar um pouquinho agora Do jogo lado a lado Pra vocês compararem aí E é isso aí pessoal Fiquem de olho no canal Que eu trago sempre novidades aí Das nuvens Dos jogos do Game Pass Pra quem assina Tudo aí eu trago pra vocês Promoções também Então fiquem de olho aí No canal Um forte abraço Até a próxima E fiquem agora Com o comparativo de gráfico Que eu vou fazer Colocando aí Lado a lado Os dois games Falou Conseguem dar um jeito Ok Pra onde agora Segue na direção das luzes No outro lado do vale Você vai pular Que torre grande O Espinosa promete Que isso vai mudar o mundo Eliminando tornados E furacões E quase toda Solis Acredita nele Depois de hoje O projeto Iapa Não vai ser mais problema Mira Se seu plano funcionar Vai funcionar Consegui Bueno Segue essa tubulação Você vai ficar cara a cara Com a mão negra A gente já ficou cara a cara Antes Subindo Na verdade eu não te achou Os compradores Que me mandam ali É Legal Nenha Eu só ouvi alguém Falando sobre isso O Algo está aqui Vai abrir o ovo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ah! Caixa cheia de armas Bem, a mão negra nunca aparece despreparada Ah, 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 ah Tchau, tchau.